Da sacada do apartamento, a mulher presenciou o assalto. Ela grita com o assaltante e o bandido atira em sua direção. Ô babaca! Chama a polícia! Chama a polícia! A testemunha tentou evitar o assalto contra um homem que já estava rendido pelo bandido na calçada, mas foi surpreendida com a reação do criminoso ao efetuar o disparo na direção do prédio em que ela estava. Ela se abaixou, entrou para o quarto e não se feriu. Segundo apurado, o assaltante não conseguiu levar o celular da vítima. O caso aconteceu no domingo, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Ô babaca! Chama a polícia!